O herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV E aí, gente? Putz, meu! Última live do Projeto A Senha Deixa eu colocar aqui, ó Final A Senha KK E Simone Live final Yes Ó, Simone já tá na área, hein? Simone Já tô te puxando Coleguinha Cacazíssimo Tô puxando vocês Só uns recados iniciais, turma Hoje, último dia Desse projeto maravilhoso Pô, aqui foi muito transformador Muito revelador Muito impactante Foi uma aula Hoje vai ser uma aula Porque KK e Simone dão aula Dão aula de muitas coisas Humildade Transparência Verdade Personalidade Autenticidade Fé Muita fé Talento Trabalho Nossa, incrível História deles Assim, incrível Sicarelli, beijo Beijo também pra você Vou te responder depois que eu sair daqui Já tô com uma data em mente aqui também Dênis Sicarelli na área Tava o Mion aí também Beijo pra todo mundo Projeto a senha foi E foi uma coisa Pô Melhor do que eu pensava Obrigado por todo mundo Que esteve esse tempo com a gente E hoje é o último dia Hoje é o último dia Hoje eu Eu fiquei pensando Poxa Como é que a gente pode fechar Com chave de ouro, né? E Eu vou Trazer aqui Um Dois Duas pessoas muito especiais Que abrem a casa deles Pra mim Não só pra mim Mas pros meus amigos Pra pessoas que convivem comigo Mas Eu já fui algumas vezes Na casa do Cacá E na casa da Simone Aliás, eles moram super perto Eu moro super perto Afinal de contas Aliás, né? Tem uma coisa aqui A casa que eu moro Quem conseguiu pra mim Foi o Cacá Vamos ver se o Cacá Lembra dessa história Foi o Cacá Que conseguiu essa casa pra mim É verdade É verdade Eu querendo vir pra Alphaville Que precisava de uma casa E o Cacá falou Cara, eu tenho uma casa aqui E indicou E conseguiu a casa pra mim Então Tô trazendo um casal Que tem uma história maravilhosa Uma história de vida Bacana Inspiradora Sou fã Sou fã Mas antes de puxar, turma Quero agradecer a todos vocês, tá? Porque quando eles entrarem A gente vai bater um papo Mas quero agradecer a todos vocês Por vocês Terem participado Por vocês terem indicado Por vocês terem engajado Por vocês terem Acreditado Talvez essa seja a melhor das palavras, tá? Acreditado E acreditar Nas minhas ideias Acreditar nos meus projetos Acreditar nos Nos caminhos Que eu sugiro Que a gente siga junto Tá bom, gente? Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado E quando acabar o bate-papo Com o Kaká E com a Simone Eu vou ficar mais um pouquinho Dando os recados finais Eu gostaria muito Que vocês aguardassem um pouquinho Tá bom? Então É isso aí Agradecimentos feitos Vamos receber aqui Kaká E Simone Simone Simone, tem como você mandar um Uma mensagem aqui Pra eu puxar Mas é Porque é assim que eu faço, né? Manda um oi aqui pra mim Simone Que eu puxo você Puxo o Kaká Pode ser? É, a senha muda vidas, né? Foi legal demais Falugão Fala Panda Fala Joval Fala a galera toda aí Foi muito incrível A Thali tá falando Rodolfo Dez dias de lives Com senhas incríveis Aham Ó a Simone aqui Então Bora entrar Tô puxando E um Dois Três E Ainda né Ok Vamos que vamos Ih, travou Ih, travou Alô Ah, não tô ouvindo Ninguém Não estou ouvindo Não estou ouvindo Ai, meu Deus Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa Ih, saiu Deixa eu ver aqui Voltei Vambora Voltando Agora vai E aí E aí, queridão Vocês estão bem? Graças Melhor agora, cara Acabamos de voltar De um culto maravilhoso E já voltando Direto pra cá Pra bater esse papo aqui Faladão? Tava lá, cara Tava tendo uma gravação Hoje do Thales Roberto Lá do DVD dele Ah, é? Nossa Não, ele foi contado Acabou a última música Faltaram dez minutos Pra gente chegar em casa Ah, pô Obrigado por vocês terem aqui Simônica Obrigado, tá, meu? Poxa, eu sei que Ah, obrigada, gente Dez horas da noite Entrando numa live, né? Tem que gostar muito do cabra, né? Tem, mano Você é querido, viu? Agora eu só vi Uma coisa de ruim, cara A gente Quando você A gente saiu do condomínio Você chegou Isso é injusto Agora você tem que vir pra cá, né? Você vê que você tá Vindo pra cá, né? Você tava nesse aqui? Ou, não A gente já morou aí, né? Ah Não, porque eu tava falando Pra galera O que você conseguiu pra mim? Eu tô falando que Assim que a gente saiu Daí você começou a morar E agora você vai vir pra cá, né? Que você vai construir aqui Vou Então, eu fiquei sabendo Que o terreno que eu comprei Vocês também queriam comprar E a casa que eu moro aqui Vocês também Então Eu queria Vocês dominaram tudo aqui? Como é que funciona? Aí você tinha mais dinheiro Aí acabou adquirindo Não aceitaram a nossa proposta Gente, putz Hoje é um dia muito especial Porque eu venho falando com uma turma Eu vim fazendo dez lives, né? E aí, nessas dez lives Eu usei um critério pra escolher as pessoas E o critério era assim Olha, a pessoa tem que estar na área profissional Há mais de dez anos Não Não pode ter nascido em berço de ouro Então se fez Se construiu na jornada E tem resultado inquestionável Esse foi o critério que eu utilizei Então Os resultados falam por si só Tô há mais de dez anos na estrada E não nasceu rico Não nasceu rico E eu lembro que uma vez Numa live Agora não lembro que horas que era Vocês entraram numa live do Thiago E aí vocês começaram a contar as histórias De vocês Mas assim Umas histórias assim Tipo Que Assim, muito inspiradoras Que a turma não sabe De dificuldade De batalha De família De estar junto De começar pequeno E de lutar pra caramba E hoje vocês Conquistaram assim Um resultado fantástico Tem uma coisa em vocês dois Que Que eu admiro Não, são Duas que são muito fortes Que eu admiro Família E fé Família e fé Sabe assim Esse dia Simônio Eu tava almoçando com o Cacá E ele falou E ele falou Uma coisa muito bacana Sobre a fé de vocês Desde lá do começo Mas assim É que lá No começo Quando vocês começaram Vocês tinham uma fé De que vocês iam chegar Em algum lugar Mas esse lugar Não existia Mas é como Que vocês já conseguissem Enxergar esse lugar Mas ele não existia E a fé é muito forte E a família é muito forte Eu quero que vocês falassem Um pouco disso aí Acho que a gente Porque eu não vou fazer Uma pergunta assim Vocês acreditem em Deus Não, eu quero fazer Uma pergunta mais profunda O que que é Deus? Qual é a relação Da fé Com os resultados De vocês profissionais E pessoais? Então eu começo? Pode começar Eu compro A palavra de Deus Fala que antes Da existência do mundo Deus já projetou A nossa vida Deus já projetou A minha vida A sua vida A vida da Simone E quando a gente Fala de fé Fé é exatamente Você crer naquilo Que você não vê Porque é muito fácil Cara Você pisar no chão Que você está vendo Onde você vai tocar o pé Difícil é você Acreditar em algo Em alguém Algo sobrenatural Que fala Pisa aqui Você não vê piso Mas na sua consistência De crer Aquele lugar existe Para você pisar E você vai e pisa Então Jesus é assim Deus é assim para nós É você acreditar Naquilo que você não vê Porque ele já projetou O nosso propósito O propósito Ele não é construído Através dos nossos pensamentos Ou sentimentos A gente vive o propósito De Deus Deus já tem algo Determinado para a nossa vida Só que a gente Passa uma vida toda Correndo atrás Do nosso propósito E ao contrário Você tem que saber Que o teu propósito Te encontrou E você só precisa viver Porque o amanhã não existe O passado já passou O presente hoje O propósito é hoje Ah, eu vou descobrir Meu propósito Não, teu propósito é hoje Se a gente não viver O propósito hoje A gente não vai conseguir fazer Porque amanhã A gente não sabe Se está vivo Então Deus para mim É amor Deus para mim É algo sobrenatural Que excede O meu entendimento humano Deus é o Deus Que deu a minha família Então O que é que eu posso Pedir mais para ele Sim E você Simone Então Eu acho o seguinte Que As pessoas Tem gente que pergunta Assim Qual é o meu propósito O que eu devo fazer Qual é o meu futuro Eu não sei Eu fico perdido Tem gente que fica Perdido Nesse universo De entender Qual é o propósito Mas eu acho que A partir do momento Que você faz com perfeição Aquilo que você está fazendo Independente do que seja Se você É uma doméstica E você Trabalha numa casa E você faz com perfeição Aquilo que você está fazendo Daqui a pouco Você é Promovido A fazer algo maior A ganhar mais Enfim Se você é Encantou E você faz com excelência Aquilo que você Busca Com amor Daqui a pouco Deus vai Vira E te dá Um novo Horizonte Uma nova Como é que fala Te dá algo maior Para você viver Então você precisa Exercer com excelência O que você está Fazendo agora E às vezes as pessoas Ficam Será que eu vou ser Aquilo Isso O que eu vou fazer O que eu devo fazer Não Faça o que você faz Hoje com excelência Porque Essa excelência Que você vai Estar se dedicando A fazer Vai tornar algo maior E grandioso Na sua vida Olha eu estava Ouvindo você Falar Simone ouvindo o cacá E eu fico imaginando assim Primeiro que eu acredito nisso Fim de conversa Aí tem 11.2 mil 2 mil pessoas aqui 11 mil pessoas aqui Provavelmente alguém Pense assim Pô mas do lugar Que eles estão É fácil falar né Da posição que eles estão É fácil falar Porque pô Hoje tem mais facilidade Tem mais acesso Tem reconhecimento É conhecido Pô caramba É a Simone É o cacá Caramba Eu quero fazer uma pergunta Que é uma pergunta Que a gente tenha que conseguir Só que quando eu vi Lá de trás Joel É isso aí Com excelência É isso aí que eu quero saber Que Deus me deu Para fazer Para que eu chegasse A estar fazendo O que ele Havia já escrito Pelas mãos dele Quando você era pequenininha Lá no comecinho Você já pensava assim Já agia assim Já tinha esse comportamento Já Já Eu pensava A fé da Simone me espanta Cara De verdade Eu sou um cara de fé Mas a fé da Simone Me constrange Essa é a palavra Eu sempre falo Que o amor constrange Ter fé É ter amor E a fé dela Me constrange De uma forma Que tem coisas Que as vezes eu vou Achando que é intuição Mas aquilo é Deus falando E ela vem Dar um tapa Com a crença dela De uma forma Que me constrange Então Muitas vezes ela pega A Simone é muito empolgada Com as coisas Só que A empolgação dela É porque ela sabe Quem prometeu E é fiel para cumprir Então Dá um exemplo assim Dá um exemplo De constrangimento assim Isso é para entender É É tão forte Que você fica Você fica até assim Meu Deus do céu Eu vou te dar um exemplo Quando a gente Viu morar em São Paulo Tem três anos Que a gente vive Morar em São Paulo A gente Durante toda a nossa caminhada A gente foi construindo Nossa história O nosso patrimônio Deus foi Cara Deus foi Traçando o nosso destino De uma forma Que ele sempre disse O que é que ia acontecer Quando eu te falo Do que a gente sabe Sobre nossa vida Deus já tinha determinado Deus já tinha falado E já mostrado Só que A gente sempre fala assim Todo mundo vive orando Mas não age É oração A palavra já fala Orar com ação Porque Deus tem solução Para os nossos problemas Mas ele não vai resolver O problema por nós Se você pegar Em toda a história da Bíblia Todos os milagres Que Jesus fez Ele fez acontecer Ele tinha a solução Para um problema Porque todo milagre Ele vem acompanhado De um problema Só que antes de Jesus Fazer acontecer o milagre O que ele fazia Vai lá e age Quando Jesus foi lá Em Lázaro Ressuscitar Lázaro O que é que Jesus fez Quando chegou lá Lázaro já estava Quatro dias Podre dentro do sepulcro Jesus podia ter estralado o dedo E a pedra do sepulcro saído Mas o que é que ele olhou Para os homens e falou Retira a pedra O milagre só vai acontecer Quando a gente começa a agir E Simone Ela sempre teve muita crença E acreditou Naquilo que Deus prometeu E quando a gente veio Para São Paulo A gente comprou um terreno Aqui nesse mesmo condomínio E a gente disse assim Vamos construir a casa agora Vamos com o pé no chão Tal, tal, tal E um dia ela se sonhou E eu disse assim Amor, Deus me mostrou Duas obras Duas construções E eu disse assim Você está empolgada Porque ela é ansiosa Ela quando bota uma coisa Na cabeça para mudar Eu acho que mulher Tem um pouco disso Ela Às vezes ela é mais Entre nós dois Simone é mais arrojada A enfrentar qualquer tipo De desafio Mais do que eu E ela disse assim Ó, Deus me deu Um sonho de duas obras Ela disse assim É coisa da tua cabeça Isso aí é porque Tu está empolgada Querem me construir E ela gosta de obra E eu já tenho Parvou a obra Ela precisa Então essa casa Que a gente construiu Do zero Ela vinha todo dia Eu vinha uma vez Por mês Então ela gosta disso E eu vim orar aqui Eu disse assim Senhor, se for da tua vontade Essa casa aqui Faz acontecer Faz com que o contrato Seja assinado Faz com que a proposta Que a gente enviou Aconteça Só que Eu coloquei Nas mãos de Deus Ela já tinha certeza Que isso ia acontecer E no outro dia Depois da minha oração Aconteceu É, porque é o seguinte Eu tive o sonho Deus me mostrou Duas obras E nessas obras Eu via os rapazes Trabalhando com aqueles Capacetes de obra E aí eu ouvi Uma voz Ao meu ouvido Uma voz linda Uma voz Que não é deste mundo Uma voz doce E dizia Ao meu ouvido Assim Filha Está vendo as tuas obras? Pode contemplar Sou eu que vou te dar E eu falava assim Meu Deus Que coisa linda Esse povo trabalhando E estava as paredes Tudo branquinha E aqueles rapazes De capacete Trabalhando E não parava Assim Era muito E aí eu Me acordei Depois daquele sonho lindo Que eu tive Eu falei Deus falou comigo Meu amor Aí ele falou assim Você é muito ansiosa Você está com tanto desejo De ter isso aí Eu falei Não, eu conheço a voz De quem fala comigo E aí Aí eu vi orar Foi Ele veio até Até o local Local E aí Porque ainda Eu tinha Mas eu tinha vindo primeiro Aí chamei ele Para olhar E aí a gente orou E aí Ele orou Depois passou aqui Orou de novo E aí quando foi No outro dia Cinco horas da tarde O rapaz ligou Falou assim Olha o cara Aceitou a proposta Eu falei Eu não falei Que eu conheço A voz de quem fala comigo E no mesmo dia Uma obra Que a gente Em Fortaleza Ele estava esperando A documentação Estava enrolada Eu não estava nem mais Pensando nisso No mesmo dia No mesmo dia Saiu a resposta De que estava liberada A obra para construir Eu falei Deus e agora Como é que eu vou fazer Duas casas Como é que a gente vai fazer Essa loucura Aí na mesma hora Eu falei Opa Sem medo Deus falou São duas Pode crer que vai acontecer Não cara E assim E assim Funciona todas as vezes E constrange mesmo A Simone tem uma fé Que chega a constranger Então Eu aprendo muito Com ela diariamente Eu sei Quem lhe prometeu E eu sei Que ele é fiel Para cumprir Mas Tem horas Que dá uma certa insegurança E aí você vai dar Que ele está na cabeça E diz Opa Eu sei Quem prometeu E eu sei Quem é fiel Para cumprir Então não existe segurança Quando Deus está no negócio Não tem falta de paz Existe paz Quando Deus está no negócio Não existe nada Que vai falir Existe prosperidade Prosperidade e abundância Quando Deus está no negócio Não existe que você é um perdedor Você já é um vencedor Cara Deus faz a gente vencedor Desde o ventre Da mãe da gente Você já luta Contra bilhões de espermatozoides Para entrar no útero E você já entrou Então Você já teve uma alta performance Desde o momento Que você era apenas Um sêmen Então Deus promete Deus cumpre Isso é algo muito poderoso Você Quando Quer tomar alguma decisão Na sua vida Se você tiver paz Para tomar aquela decisão Eu estou tranquilo Pode ir Porque Deus está no negócio Agora Se tem alguma inquietação No seu coração Preocupação Medo Qualquer coisa Não vale Porque Deus não está no negócio E é impressionante Que toda vez que A gente vai tomar uma decisão Todas as decisões A gente é pautada Na palavra de Deus Na ordem de Deus A gente primeiro Escuta a voz dele Cacá, como você escuta A voz dele De forma audível Às vezes sim Às vezes através De uma pessoa Às vezes através De uma leitura Na Bíblia De uma palavra Porque Deus Ele dá vários Vestígios E direcionamentos Do que ele quer Para a nossa vida E dá resposta Àquilo que a gente pergunta Você sabe Mais do que eu O testemunho do negro E assim Quando a gente pergunta Eu costumo dizer assim Quer viver com Deus? Está preparado? Porque depois que você experimenta Você não tem como fugir Deus vai te afunilando Deus vai criando Pessoas estratégicas ao seu redor E ele vai colocando você Naquele universo E você não tem como escapar daquilo E você falou assim Cara, é muito fácil Vocês falarem de Vamos falar A palavra resiliência Falar de resiliência Quando vocês têm Uma vida legal Quando vocês já venceram Se você pegar A base do estoicismo Não sei se você gosta De ler sobre o estoicismo Mas Os três pilares do estoicismo É Marco Aurélio Epicteto e Sênica Se você pegar Epicteto Que foi um escravo Que foi aleijado Pelo seu próprio patrão Viveu no exílio Ali durante muito tempo Ele tem uma frase dele Famosíssima Que ele fala assim No exílio E mesmo assim feliz Na pobreza E mesmo assim feliz Morrendo E mesmo assim feliz Na desgraça E mesmo assim feliz Aí eu confronto As pessoas que dizem assim Vocês têm uma vida boa É muito fácil Falar sobre resiliência Enquanto você pega Um escravo Que estava lá morrendo Dentro No exílio E falava isso Então Eu acredito Que naquele momento Epicteto ali Cara Tinha Para mim o estoicismo A base dela É a Bíblia A base dela Vem da crença Da fé Você não tem como Ser estoico Não tem como Você ser resiliente Sem ter fé Resiliência É basicamente fé É você querer saber Que algo vai mudar A tua vida E que não tem como O mundo não muda isso Você não muda As adversidades do mundo Mas você muda A forma que você canaliza E como a gente muda O que a gente canaliza As energias que vêm Através de uma crença Que é Deus A nossa vida é pautada Toda naquilo Que a palavra diz Cara E O nosso pequeno aqui também Vem Querer puxar a manhã É me levar Bom mamãe Eu já vou Fih Já não Tá não Começou agora Agora não comecei Então cara Deus é maravilhoso E Não enxergo Um só dia Da nossa vida Se não for debaixo Da obediência de Deus As pessoas Elas acham que Viver a palavra de Deus É só viver Em cima de princípios E valores Sabe qual é a base Do equilíbrio Do ser humano Na vida Obediência a Deus Quando você tem Obediência Você tem equilíbrio Quando você tem Temor a Deus Você não fere Princípios e valores Que são inegociáveis Quando você tem Temor a Deus Você sabe O direcionamento Qual o caminho Seguir Quando você tem Temor a Deus Você sabe Quais as decisões Tomar A base É ter temor a Deus Peraí só um minutinho Peraí Vou falar com você Enquanto o Cacá Leva o N lá Pra cima Criança é uma bênção É verdade Nossa Que Que inspiradora Você sabe Simônica Essa é a última live E aí Como que as coisas Se encaixam A última live Com vocês E o tema Tá um tema Muito importante Que é fé Que é Deus Que é acreditar Acreditar numa coisa Que é maior Que é sublime Que é suprema A gente Eu já vi Eu já vi várias Coisas tuas Eu já vi você Emocionando No palco Eu já vi você Dando Conselhos No palco Em show Eu já vi você Emocionando Em projetos auditórios Tocar cantando Cantando lá Na Globo Eu já vi você Se emocionando Com projetos sociais Eu já vi vocês Muito Muito atuantes Com projetos sociais Abrindo a casa De vocês Pra gente Conversar Pra gente Fazer Networking Pra gente se conhecer Pra as famílias Se conhecerem Pra as esposas Se conhecerem Eu quero fazer Uma pergunta Que é uma pergunta Que versa um pouco Sobre missão Propósito E fé também Mas Qual que vocês acham Que no final das contas É a essência Do trabalho De vocês Porque Simone Você manda uma mensagem Através da tua música Você manda uma mensagem Através do teu trabalho Eu sei que existe Uma mensagem por trás Sempre tem uma mensagem Por trás Qual é a essência Do que vocês fazem hoje Porque vocês Têm uma mensagem Sempre falam Sobre essas questões De princípios E valores fundamentais Qual que é a essência Do trabalho de vocês Na essência Eu sempre costumo dizer Que O que Deus me deu É a minha voz E Eu sei que E assim Uma das coisas Que eu amo É Esse presente Que ele me deu Que é cantar Só que nós somos Um Eu Falando por mim Eu sou uma pessoa Que não seja Que não seja Esses lugares Nas minhas folgas Que eu costumo estar Que eu gosto de estar Que é Com os meus amigos Da igreja E assim Tem pessoas que falam O meu dom Alguns Alguns cristãos Que condenam Eles Tem que entender algo Que eles conseguem chegar Em determinados lugares Só que essa Essa rede Que é esse povo Que eu trabalho É difícil Eles chegarem Pode chegar? Pode Mas é mais fácil A minha voz Levar Jesus Para eles Entendi Entendeu? Entendi Deus trabalha Com cada um Da forma que ele quer Trabalhar Do jeito que ele Quer trabalhar Então Essa é a forma De ele me usar É claro Eu às vezes Me cobro De que poderia Ser mais Correta Falar menos Bobeira Que às vezes Na brincadeira Eu acabo Soltando Porque eu sou muito Espontânea Muito brincalhona Mas eu sei Que mesmo assim Na minha fragilidade Meu coração Eu acredito Que Deus Me usa Para alcançar Esses corações Que necessitam De amor De um pouco De alegria De ouvir Que ele é pai E que ele cuida Se a gente for Se apegar Ao que as pessoas falam A gente tem que se apegar Ao que Deus Acha da gente Nada do que você Faça De melhor Ou de pior Vai fazer com que Deus goste Mais ou menos De você Deus te ama Com todos os teus pecados Deus não ama o pecado Mas o pecador Ele vai continuar amando E a gente Como ser humano Vai errar E vai buscar Todos os dias Melhorar Essa semana A gente passou Pela semana Da paixão de Cristo E para mim Eu oro Em oração Para mim tem uma chave Muito importante E aí eu vou responder Sobre a questão Da essência Do que a gente faz Quando você vai Você sobe em cima do palco Aquela coisa linda Em todas as cidades Aí que você vai rodar Com o seu turnê Eu tenho certeza Que o primeiro ponto A chave principal A senha Do teu propósito É alcançar pessoas As pessoas vão dizer Ah, mas o Joel Está ganhando dinheiro Com isso Mas cara O dinheiro É só consequência De um resultado Porque o dinheiro Ele não é fruto O que é fruto É o que você gera Dentro do coração Das pessoas E aquilo que você fala Hoje Vai transformar A vida das pessoas Seja daqui uma semana Daqui dez dias Daqui um mês Daqui um ano Exatamente aquilo Que você planta hoje As pessoas vão colher Um fruto De um propósito Que você vive Através do que você Ensina elas no palco Através da alta performance Mostrando para elas Qual a melhor forma Que você encontrou Para viver a vida Esse é teu propósito Essa é tua essência Quando a gente fala Da paixão de Cristo Para mim Jesus tinha uma chave Que talvez seja A senha De acesso A porta do céu Eu vou usar a palavra Senha Porque é tua live A senha de acesso Ao céu Cara Era a cruz Porque Jesus quando estava No jardim de Getsemane Orando E suando Transpirando sangue É uma patologia Isso é explicado Na ciência Que você entra Num estado de pressão Tão grande Que você arrebenta Os vasos Da sua pele E aqui você começa A suar Gotas de sangue Então imagina a pressão Que Jesus viveu A palavra fala Que no mundo Tereis aflições Jesus que era Perfeito em caráter E perfeito em forma física Teve aflições Ele sofreu Abuso Ele sofreu Humilhação Ele sofreu Apanhando Mas tem uma chave Em tudo isso Porque eu tenho certeza Que se Jesus Tivesse dito assim Jesus falou assim Senhor Se possível Livre de mim Esse caso Mas em seguida Ele vai e fala Mas eu estou aqui Para cumprir aquilo Que tu trouxe Meu propósito Então se isso É a tua vontade Mas se não for Eis-me aqui Jesus trabalhou A vida toda Até os seus 12 A cada 12 anos Com madeira Com prego E com martelo Exatamente aquilo Que iria tirar a vida dele E qual era a chave De tudo isso Ele sabia Qual era o destino dele Ele sabia Qual era o propósito Alcançar pessoas Jesus nunca foi egocêntrico Jesus quando pega Doze discípulos E treina eles Para alcançar Muitidões O que ele está fazendo Eu estou transferindo O meu dom Eu estou transferindo O meu conhecimento Para que vocês Alcancem pessoas O teu trabalho Alcançar pessoas O meu trabalho Alcançar pessoas Só que para a gente Entender isso A gente vai ter que Abrir mão de muitas coisas Porque quando você Viaja Quando a Simone Viaja para fazer o show Quando eu viajo Para palestrar Quando você viaja Para fazer sua palestra Você está abrindo mão De tempo com a família Você está abrindo mão Do seu lazer Você está abrindo mão Do seu descanso Por conta de um propósito Que é algo maior E você vai ter o tempo De chegar e viver Tudo isso Com sua família De colheita É tempo de plantação Mas tem um tempo De colheita Eu acho que a essência Do trabalho É a gente Quando entende O nosso verdadeiro propósito Quando a gente entende O nosso verdadeiro propósito A nossa essência Permite Que a gente entenda Como gerar valor positivo Na vida das pessoas Não adianta de nada A gente viver aqui na Terra Adquirir conhecimento Se a gente não puder Compartilhar dele Não adianta de nada A gente ter influência E ser influente Porque existe uma diferença Entre ser influente Em ter influência E ser influente Ser influente É você estar na rede social E falar para milhões de pessoas Ter influência sobre elas É você fazer a mudança Dentro das pessoas Através daquilo que você faz E a essência vem daí Vem do verdadeiro propósito Daquilo que Deus Separou para nossas vidas Aí você diz assim Cacá Quantas pessoas você conhece Mais inteligente Ou mais sada do que eu? Cara, talvez nós três aqui Tem muito mais gente inteligente Ou sábia Mas por que a gente vive isso? Porque Deus escolheu Que a gente vivesse isso Essa é a verdadeira proposta A gente encontrou A nossa identidade Nossa identidade é Cristo E quando a gente vive Cristo Cacá Não precisa nem abrir sua boca No teu semblante As pessoas vão ver Jesus Através da tua vida E aquilo ali Através da tua palavra Vai transformar A vida de muita gente Irmão Que porrada, hein? Aliás Você acha que Jesus não tinha a opção De estalar o dedo e dizer Senhor Eu não vou viver nada disso aqui Manda aqui uma tempestade Arranca todo mundo Me livra do que eu vou passar Jesus sabe o que ele ia passar Mas o que ele faz Ele enfrenta E ali pra mim Tem uma lição muito grande A crucificação De Cristo No momento em que Ele está naquela cruz Aquilo ali é a chave Pra abrir as portas do céu Porque Jesus Me ensina o seguinte Quer ter acesso ao céu Primeiro Mortifica a tua carne Jesus entregou o corpo Pra que ele tenha Em vez de um acesso espiritual Nunca foi religioso Religião fala sobre dogmas Sobre doutrina Espiritualidade e acesso É ter conexão com Deus Eu não sou religioso Simone não é religiosa A gente não vive dogmas A gente vive espiritualidade Que é a conexão direta com Deus E Jesus ensinou isso na cruz Quando as pessoas estavam lá Jesus inaugurou o céu Com dimas Com um ladrão Porque ele se arrependeu De coração Então quem somos nós Pra poder julgar o ser humano E apontar os erros deles Se somos pessoas Que erramos toda hora E a internet tem muito disso A internet A era do cancelamento Ela vem pra tentar Apontar os erros E os problemas Só que eu acredito Que 99% das pessoas Que apontam um erro De uma pessoa Que ela nunca viu na vida Ela fala mais sobre ela Do que sobre a pessoa Eu não posso Querer que As pessoas entendam Os meus sonhos Se elas não sonham comigo Então pra mim É totalmente insignificante Quando a crítica Ela vem de forma destrutiva Mas quando ela vem De forma construtiva Eu pego aquilo Que a pessoa tá falando Será que faz sentido Isso pra minha vida? Será que realmente A pessoa mesmo não sabendo Ela tá falando algo Que condiz com o meu dia a dia Cara, eu vou pegar isso aqui E vou aprender com isso Então eu acho que A vida da gente É baseada, cara Em aprendizado diário Todos os dias eu aprendo Todos os dias eu erro E eu sei que A chave Sempre foi Modificação da carne Quando a gente Entrega a carne E tem acesso ao espírito Cara Tudo na nossa vida acontece Mesmo a gente Muitas vezes a gente nem deseja A gente pede Mas não deseja E mesmo assim Deus faz acontecer Cacá, Simone Vocês estão falando Uma coisa tão profunda Tão importante Eu ainda não abri os comentários Daqui a pouco eu abro Que eu imagino Que acalantou o coração De milhares de pessoas aqui Eu não tenho a menor dúvida Zero dúvida Zero dúvida Acalantou Essas pessoas queriam ouvir isso E Por exemplo Imagina que uma pessoa agora Dessas 13 mil pessoas Estão passando uma situação De dúvida De falta de Clareza De propósito E de Muita dor Muita dor Muita angústia Angústia em alguma área da vida E elas dão de frente Para vocês dois Agora Numa quarta-feira Dez e meia da noite É O que O que você O que vocês Falariam Para essas pessoas E que E que vocês Gostariam De também Ouvir Ou que vocês Ouviram Quando vocês Passaram por uma situação Como essa Que é assim É capaz De Atravessar a carne E pegar na alma Assim Porque a pessoa Está com angústia É o Simone Que está falando Entendeu É o Cacá Que está falando São pessoas Que são reais Verdadeiras Conhecidas Que tem fé Que tiveram uma história Que construíram Uma história Muito bonita São pessoas Relevantes Uma coisa Que a Simone Falou Deus me deu a voz E ele me usa Através da minha voz Quando você falou isso Tocou meu coração 200 milhões de por cento Porque antes Ontem De eu entrar No palco Lá em Campinas Eu senti Simone Exatamente A mesma coisa Sentir A mesma coisa Deus me deu A minha voz também Só que eu não canto Eu falo E não dá pra Não dá Pra acreditar Que quando eu estou No palco Quando eu estou Na live Quando eu estou Nas palestras Eu estou sozinho Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Não tem como Eu não saberia Falar as coisas Que eu falo Do jeito que eu falo Mas é isso É lindo escutar isso Porque É verdade Eu sou apaixonado Por Deus Cara Por Jesus E Cara Imagina o seguinte Imagina você Como um pai Tá É A gente coloca O nosso filho De cartilho Quando ele faz Alguma roubeira Alguma coisa Que não era pra ter feito Mas dói no nosso coração Imagina as coisas Que Deus permite Pra nossa vida De alcançar De alcançar pessoas O conforto Que ele dá Da nossa casa Do nosso carro De poder viajar De dar um conforto Pra nossa família A gente erra A gente erra tanto E mesmo assim Deus nos honra Com tudo isso Então A primeira coisa Que eu faço Quando eu subo em cima Do palco É falar assim Senhor Eis-me aqui Que saia da minha boca Que eu possa proferir Somente aquilo Que sai do teu coração Não quero ser o cacá Ali em cima Então que diminua eu Pra que tu cresça Que a tua presença Seja ali E Deus vai usando Cara Eu tenho certeza Que assim como ele faz Com você Ele faz com Simone Simone No final do show dela Ela conta um louvor E ela já recebeu Testemunho de pessoas No show Olha que negócio forte Ela no meio do show Um show No final ela canta um louvor Ela fala sobre Deus Sobre Jesus E ela recebe testemunho De pessoas dizendo assim Eu estava desviada No seu show Da igreja Fazia tempo Que eu não ia pra igreja E a partir de hoje Isso tocou meu coração E eu vou voltar Pros caminhos de Jesus Então assim Como criticar Uma pessoa que canta Que está no mundo Mas que em algum momento Falou da palavra E aquela palavra Alcançou as pessoas Esses dias Eu estava falando Sobre a história Do mendigo lá E do Sobre inversão De valores E teve uma coisa Que eu falei Eu recebi Um testemunho De uma mulher E disse assim Eu estava pronta Pra tirar minha vida Agora E a partir de agora Eu não vou fazer mais isso E escreveu pra mim No meu direct Então cara A responsabilidade Do que a gente fala É muito grande Só que Quando a gente sabe Que tem alguém Além Que fala Que não somos Nós Ali Que é exatamente Como você falou Que é Deus Aquilo alcança As pessoas De uma forma Profunda E grandiosa E muda completamente Enquanto esse Vazio Não for preenchido Com esse tamanho Que é o amor dele Que é ele Na vida Não tem como É difícil Não dá Não tem como você ser feliz Não tem como preencher as dores Os sofrimentos Os problemas Se você não tiver ele do lado Se não tiver ele dentro de você Vivendo A palavra já diz Cara O choro dura a noite Mas pelo amanhecer Vem a calmaria Vem a alegria Quem acha que vai viver com Deus E não vai ter problema Vai continuar tendo problema Só que Deus tem a solução Para os nossos problemas Mas novamente eu repito A gente precisa agir Está doendo? Creia Está difícil? Creia Está querendo desistir? Acredita Se Deus prometeu Acredita Está angustiado? Acredita Está com medo? Acredita Não é Não é a circunstância Que é capaz De mudar a tua fé É a tua fé E tua crença Que muda qualquer circunstância Agora tem pessoas Que recebem Promessas De Deus E no outro dia Está feliz Contando para todo mundo Eita Deus falou comigo Vai ser benção Vai não sei o que E tal E explode para todo mundo Aquilo que Deus falou E tal Só que toda promessa Passa pelo teste do tempo Deus prova o caráter Do ser humano Para saber se ele É capaz de receber A benção Que ele está preparado Para a entrega Como assim? Explica mais Toda promessa de Deus Ela passa pelo teste do tempo Se Deus fala com você Joel É Eu vou Vou dar um exemplo Você vai escrever um livro Então assim Essa é a promessa Que eu estou te dando Você vai escrever um livro Vai alcançar Milhares de pessoas Daqui a pouco Daqui a pouco Você começa a contar Deus falou Que eu vou escrever um livro Que eu vou Vai ser bom demais E tal Daqui a pouco O negócio começa a dar errado Porque isso que Deus prometeu Tem um tempo Deus precisa provar você Para saber se você É capaz de alcançar Essa graça É um teste Que ele faz Com todo mundo Tem pessoas Que vem rápido Porque já está pronto Para receber a graça A benção Mas tem pessoas Que demora Eu demorei um ano Quando Deus me prometeu Que eu sairia de São Paulo Para ir para uma terra distante Porque nessa terra Deus ia fazer algo Na minha história Na minha carreira Demorou um ano E eu chorava E eu questionava Deus Deus Por que você falou comigo E não acontece Por que todo mundo Fala que eu tenho talento E não acontece Essa é boa Por que todo mundo Acha maravilhoso O que eu faço Mas não sai do lugar Essa é boa E aí eu ficava Questionando a Deus Por que? Por que? Porque tem o tempo Determinado Porque era tão grande O que Deus tinha Para fazer na minha vida O sucesso que iria chegar Até a minha vida E da minha irmã Era tão grande Que se eu não tivesse Estrutura Como pessoa Eu não chegaria Eu não Eu não Eu não Talvez eu me perderia Com bebida Com droga Com Com Coisas erradas Enfim Não sei o que iria acontecer Mas aí Quando Deus me deu Quando demorou o tempo Porque chegou Eu estava pronta Para receber E hoje Eu te digo A gente entra Para trabalhar De cara limpa A gente Entra Só com a nossa felicidade Que é em Deus Para alegar os corações É sobre isso E hoje Para a glória de Deus Com tudo que Deus me deu Que eu recebi Ainda além de tudo Ele me contemplou Uma família maravilhosa Com dois filhos incríveis E eu só tenho A agradecer Gratidão A tudo que Ele me promete E eu sou Eu fico sempre na espera De que o tempo Dele seja perfeito E que chegue na hora certa Para que eu desfrute Com Como é que fala a palavra Para que eu desfrute Daquilo que Deus me prometeu Com um gozo Sabe Com vontade De viver aquilo Obrigado Deus Eu estou pronto Eu estou firme Para receber aquilo Sabe o que aconteceria Na minha vida Se o que eu estou vivendo Agora Fosse há dez anos atrás Diga aí Eu perderia tudo Em um mês Eu não tinha Nenhuma maturidade Para suportar O que eu estou vivendo agora Nenhuma Nenhuma Eu não ia ter Não tem como Não tinha família Não tinha esposa Não tinha uma cabeça Que eu tenho hoje Não tinha calma Não tinha um ciclo De conselheiros Confidentes Confiáveis Não tinha Não tinha Eu Eu acho que eu nem chegaria Mas Mas você sabe Que tem aqueles filhos De Deus virrento Eu quero Eu quero O valor vai me dar Eu quero Eu quero E Deus está Você não tem paciência Você não quer ser preparado Para receber E aí quando chega na mão O que acontece Se perde Se arrebenta Usufrui daquilo ali Fica feliz E tal Legal Daqui a pouco Começa a se perder Perde família Perde Tudo que Deus deu Por quê? Porque não está preparado Para receber Entra Entra Drogas Depressão E muitas coisas Porque não está preparado Para receber O processo de Deus Cara Ele demanda um tempo E o processo de Deus Ele é dolorido Tem gente que só aprende Quando ele é moído Sabe que tem uma uva Na região de Sauternes Na França Que é um vinho de sobremesa E essa uva Para que ela fique docinha E bem amarelinha Ela entra no processo De putrificação Tá bom A nossa vida Para que a gente se torne Um vinho doce De sobremesa A gente precisa ser Putrificado A gente precisa passar Por um processo Para amadurecimento Deus não permite A gente passar Por nenhum tipo de processo Que não seja Para aprendizado Se eu for levar Para o mundo real O Winston Churchill Ele falava uma coisa Que era incrível Ele dizia que Pessoas otimistas Sempre vão enxergar A oportunidade Em qualquer tipo De dificuldade Mas pessoa pessimista Ela só enxerga Em dificuldade Nas oportunidades Quando você entende O que Deus preparou Para a tua vida Cara Pode vir um problema Que for Aquele problema Ali não é para te Desestimular Não é para te Deixar com medo Não é para te deixar inseguro É para que você Esteja preparado Para quando chegar A bênção de Deus Você esteja pronto Para usufruir É exatamente o que você falou Talvez se você Tivesse acesso Que você tem hoje Há dez anos atrás Você teria jogado Tudo fora Mas hoje você tem Amadurecimento suficiente Para viver aquilo Que Deus preparou O problema das pessoas É que elas não querem Esperar o tempo de Deus E acham que o tempo É o delas E não é o nosso tempo Deus tem um tempo Determinado Para cada coisa E Deus não vai colocar Na tua mão Para tu administrar Nada que não esteja pronto Para administrar A gente só carrega Aquele fato Que nós somos capazes De suportar E o fato Que a gente carrega É justamente Para a gente estar pronto Para viver De forma grandiosa E perfeita É como Deus preparou Pô Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que vocês tem esse exemplo Na cabeça Ou vai vir uma pessoa Na mente Que vocês não precisam falar Sobre pessoas Que chegaram No mundo No mundo do entretenimento No mundo do show business No mundo do show business No mundo da música Que chegaram no topo Que foram reconhecidas Que tiveram acesso Mas perderam as coisas Assim ó E eu quero saber Onde foi Que elas erraram Onde que geralmente As pessoas erram E elas perdem Esse acesso E elas perdem Essa O que elas tanto queriam O que é O que acontece Vocês já devem ter visto Isso muitas vezes Vocês devem estar vendo Está vendo isso Recentemente Com alguém Assim sabe Essa é a puta De uma pergunta animal Cara Eu acho que a grande A grande questão De tudo É o seguinte Se você pegar Eita Vem quebrando tudo aqui Se você pegar O que Jesus tinha Mais ensinado Para as pessoas Se chama Humildade A gente tem que Ter humildade Para saber o seguinte Pessoas que são grandes Crescem Porque sabem Que são pequenas E pessoas que são Pequenas Que acham que são grandes Não conseguem crescer Porque elas precisam Rebaixar quem está lá em cima Para poder ficar Da mesma altura que elas E quando a gente Entende sobre humildade Que independente Da posição que você está Você é igual a todo mundo Porque debaixo dos olhos De Deus Todo mundo é igual Deus não olha para a gente Com olhos humanos Porque se ele olhasse Com olhos humanos Não existia mais um ser humano Na terra A gente ia ser julgado A cinco Por tudo que a gente faz Existe as consequências De todas as nossas escolhas Escolha muito bem Aquilo que você quer Porque você vai colher As consequências daquilo Seja ela positiva Ou negativa Só que você tem que entender Que a questão Das pessoas Que chegam lá em cima E não tem Perenidade Não tem sustentabilidade Eu acho que muitas vezes É porque não entendem Sobre humildade Ah, o dinheiro Transforma uma pessoa O dinheiro não transforma Ninguém O dinheiro potencializa Aquilo que você é Se você for uma pessoa Humilde E tiver acesso ao dinheiro Você vai ser Dez vezes mais humilde E aquele teu dinheiro Vai servir para que você Tenha acesso A ajudar outras pessoas Porque dinheiro Não é Deus para a gente Dinheiro é cego Ele serve para servir Pessoas que chegam no topo E não entendem isso Acham que o dinheiro É um Deus E acham que eles estão Em uma posição Diferente das outras E acabam Perdendo a humildade Ou às vezes Nem tem a humildade E aquilo ali faz Com que as pessoas Se percam no meio do caminho Não entendem Como chegar lá E como continuar E então Para mim, cara Assim A maioria das pessoas Que crescem na vida E não permanecem É porque não conseguirem entender O verdadeiro significado Da palavra Humildade Dá um exemplo No mercado de vocês Na indústria de vocês O que eu falo? De alguém que não é humilde? Não Não quero que você fale de alguém Eu quero que você fale De um exemplo De uma atitude Não humilde Eu vou te dar um exemplo Tá O artista Na posição tão grande Que ele chega Com o menor E diz assim Só libera 10% Da luz Para os caras Tipo assim Deixa eles comer ração Aí comer ração um dia Vamos deixar eles Comer ração também Então o cara vai fazer A apresentação dele no palco E ele não tem direito A se apresentar Com tudo Porque o artista Porque o artista maior Bloqueou aquilo Então ali Ele não enxerga Que um dia Ele foi pequeno também Entendeu? Olha que coisa fantástica Davi E aí vai servir o exemplo Para as pessoas Davi quando foi ungido rei O que ele fez? Davi foi rejeitado Pelo próprio pai Porque ele foi esquecido Pelo pai E Davi Foi entre os sete Dos oito São oito irmãos Dos sete Davi foi o último A ser chamado E Samuel falou assim Ninguém se assenta Até que Davi chegue Porque Deus foi mostrando Esse aqui Não vai ser o futuro rei Esse aqui também não Quando Davi chega E estava apacentando ovelhas Samuel unge Davi Como o futuro rei de Israel O que é que Davi Volta a fazer No outro dia? Apacentar ovelhas E tem uma coisa Tão importante Na história de Davi Que Saul Que era o rei Pegou ele A palavra fala Que o espírito de Deus Saiu de Saul E se apossou de Davi Então o espírito De perturbação Começou a perturbar A cabeça de Saul Que era o primeiro rei de Israel O que é que ele faz? Chama um tocador De harpa para mim Quem é que tocava harpa? Para espantar os demônios Os espíritos lindos Davi Davi Foi para o palácio Que ele seria rei Futuralmente Aos 30 anos de idade Para servir ao rei Imagina uma pessoa Que teve acesso a Jesus Cara A Deus E Deus disse assim Joel Quando tu tiver Teus 30 anos de idade Tu vai ser rei de Israel Se a pessoa Não tem humildade No coração Você já vai começar A cagar na cabeça De todo mundo Exatamente O que ele fez Foi servir A Saul Quando ele serviu A Saul Sabe o que Sabe o que Deus me ensina Com isso Antes de você ser rei Você vai ser servo Para quando você for rei Você não esquecer Da condição das pessoas Que vão ser os teus servos Para você tratar Por igualdade Aqueles que foram os teus servos Porque um dia tu foi A Simone Quando ela está no palco Ela tem a humildade De entender Que um dia Ela foi uma artista pequena Hoje ela é uma artista grande Mas ela sabe Das dificuldades Que um pequeno tem Para chegar A alcançar A ser um artista grande Eu sei a dificuldade De ser um empresário Que eu sou hoje Mas eu fui um empresário Que já falei três vezes Eu sei das dificuldades De um funcionário Eu consigo compreender O meu colaborador Quando eu sento Numa mesa Com o meu colaborador Ali não está o chefe E o colaborador Está dois colegas de trabalho De igual por igual Se você não tiver Humildade Para entender Que você não é mais Ou menos que alguém Cara Isso é a identidade Está na identidade da gente Tem pessoa que diz assim Ah o que você acha de mim Aí eu digo assim De que adianta Dar a minha opinião Sobre o que eu acho de você Se você é daquele tipo De pessoa que se apega Ao que as pessoas Dizem sobre você Numa rede social Não tem como Dar uma opinião formada Se você entender A sua identidade A sua real identidade Você vai entender Exatamente o que Deus Quer que você viva Aqui na terra E você tem Humildade suficiente Para entender Que abaixo dos olhos De Deus Todo mundo é igual Está fritando? Está louco Vocês estão loucos Vocês estão Vocês estão Vocês estão Vocês estão acabando Comigo A última live Tinha que ser Esse assunto Sabe por que Sabe por que Que Tem pessoas Que são moídas Cara E passam por um processo Maior Eu vou pegar uma coisa Que é bem clichê Mas que pra mim É um exemplo Muito bom O carvão E o diamante Vem do mesmo Composto químico Vem do mesmo mineral Qual a diferença? O carvão Ele tem um Tipo de tratamento O diamante Também O diamante Ele sofre o que? Pressão e calor Então A intensidade Do teu processo É proporcional Ao valor Do teu propósito Se as pessoas Conseguirem compreender isso Fala de novo A intensidade Do teu processo É proporcional Ao valor Do teu propósito Quanto maior For o teu propósito Maior vai ser O teu processo Quanto maior For o teu propósito Mais doloroso Vai ser o teu processo Quanto maior For o teu propósito Mais você vai ser você vai ser tratado porque Deus não vai permitir que você esteja sem preparo pra viver o teu verdadeiro propósito caraca nossa que pomada Kaka Kaka você é bom hein cara eu aprendo com um cara chamado que palavra vocês tem que isso cara abre uma turnê de palestra mas você vai falar não eu tenho uma empresa pra cuidar uns cavalo não é isso? cara tem muita coisa Joel eu acho que o grande defeito das pessoas hoje é escolher errado as suas referências que é minha referência? minha referência é Jesus pra mim a maior referência que eu tenho tem pessoas que eu admiro aqui na terra tem várias pessoas você eu admiro o Nigro eu admiro o Kepp eu admiro o Zhang Yei várias outras pessoas que eu convivo a gente convive você vê a gente senta e eu acho que a única coisa que a gente não fala é de negócio a gente fala sobre família sobre Deus sobre princípios as pessoas acham que o cara que atinge o nível de sucesso quando senta com outro na mesa começa a falar de negócio de network de relacionamento e a única coisa que a gente não vai armado é pra falar sobre isso porque cara o dinheiro ele é só consequência mano de várias outras prosperidades que você tem que viver antes de atingir o resultado financeiro o resultado financeiro ele é só consequência daquilo que você faz as pessoas buscam faturamento as pessoas buscam o patrimônio o dinheiro ele vai te dar a melhor casa do mundo mas ele não vai te dar um lá o dinheiro ele vai comprar a melhor cama do mundo mas não vai conseguir comprar o teu sono o dinheiro ele compra isso aqui um anel de ouro mas não te dá uma aliança verdadeira com pessoas que são verdadeiras então se as pessoas começarem a compreender como ser interessante sem ser interesseiro a partir dali elas vão ter uma vida muito mais tranquila mais em paz vai ser difícil a gente vai enfrentar o problema se sem Deus é difícil se com Deus é difícil imagina sem ele e Deus quando entrar na nossa vida ele não vai facilitar a nossa vida muito pelo contrário às vezes ela dificulta mas ela dificulta dificulta porque a gente vai viver a intensidade do processo pra gente poder viver o sobrenatural é isso aí gente putz meu maravilhoso incrível o projeto assim pra mim é tipo conexão terapêutico eu fico aqui aprendendo várias que vocês falaram serviu pra mim 100% queria agradecer o tempo de vocês já são 11 horas da noite numa quarta-feira amanhã tem que amanhã tem que trabalhar né não é isso aí? não não amanhã tem que prestar conta dos animais ah é? não tem que prestar ainda? obrigado sábado tem show tem que trabalhar sábado tem show é no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro nossa eu quero agradecer muito assim pelo tempo de vocês eu sei que família dia de semana não tinha outra mensagem pra finalizar esse projeto que não fosse essa não tinha outro casal de pessoas pra estar aqui que não fosse vocês a galera dos comentários vários é que eu deixei um pouco mais tempo fechado pra gente prestar atenção mas tô chorando meu Deus eu tinha que estar nessa live ai meu Deus do céu foi maravilhoso e que coisa incrível quero agradecer o tempo mesmo de vocês vocês falaram tanta coisa aqui que eu anotei no final sempre deixo uma frase só que é uma frase que o convidado disse então eu vou lembrar algumas coisas que vocês falaram aqui tá eu anotei isso é legal isso é legal quando Deus usa né a gente quando a gente é a oração que o Cacá falou né Deus que o Senhor use a minha boca pra que saia palavras que o Senhor queira que saia e a gente nem imagina as vezes o que a gente soltou né o que a gente falou porque foi Deus que usou e agora você deve soltar aí algumas pernas do que Deus ó feliz eu vou falar aqui algumas coisas que eu peguei pra vocês escolhem que vai ser uma frase agora no feed tá bom tá tá a senha de acesso é a cruz essa foi uma ter influente é diferente de ter ter influência e ter e ter influência diferente ah peraí 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 não 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 sem influenciador nem sem influente não é que eu comecei com a segunda página a Simone começou falando aqui essas frases eram a Simone falou assim ó fazer com perfeição o que você está fazendo vai te fazer crescer ela falou faça com perfeição o que você está fazendo que vai te fazer crescer tá aí você falou que a Simone tem uma fé que até chega a constrangir aí você falou tem gente que vive orando mas não age aí o milagre só acontece quando a gente age aí a Simone falou se tem paz nossa essa foi muito boa se tem paz na decisão Deus está no negócio isso é muito boa cara toda vez que você tiver alguma coisa para fazer que você não sentiu uma paz no seu coração não faça esses dias eu desobedeci a Deus porque eu fiz algo que eu não estava em paz mas acabei fazendo e eu colhi as consequências de um má fruto do que eu fiz não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque porque eu disse assim Senhor eu fui errado nessa situação porque eu te perguntei e tu respondeu e talvez meus olhos cada vez que a gente se cega é cega por nossos olhos e não pelo coração que a gente foca naquilo por conta do nosso olhar mas não enxerga com o coração que é quando Deus olha a gente está fadado a fracassar cara é impressionante nossa muito bom aí você falou obediência a Deus Deus me deu minha voz Deus usa a minha voz para tocar as pessoas aí teve lá essa aqui eu adorei essa aqui eu adorei a circunstância não muda a sua fé é a sua fé que muda a sua circunstância essa eu essa eu achei a ponta vai ser boa vai ser boa é boa não é boa hoje ela não tem capacidade de mudar a tua fé é a tua fé que tem capacidade de mudar qualquer tipo de circunstância é por isso que quando a gente passa por alguma aprovação e alguma dificuldade a nossa fé testifica aquilo que Deus falou e cara vai ser difícil não vai ser fácil mas a gente sabe que a gente vai vencer então pode vir o que vamos ficar entre essas duas aqui vamos decidir a circunstância não muda a sua fé é a sua fé que muda a sua circunstância essa e a outra que essa foi o Cacá que disse a outra foi a Simone que disse se tem paz na decisão Deus está no negócio ou pode ser as duas o arrosselzinho né é as duas então tá bom essas serão as frases eu vou colocar eu vou colocar uma frase aqui Simone que disse aí eu coloco uma outra frase foi o Cacá que disse galera comenta lá comenta no nosso post vou fazer um post colaborativo tá Cacá vou marcar você Cacá aí você libera vou marcar você aí galera comenta lá pra gente ver pro Cacá ver pra Simone ver qual o aprendizado quais foram as coisas mais importantes e eu quero agradecer vocês pelo tempo pela generosidade pelo carinho porque foi muito importante muito muito importante essa mensagem no final tá bom Cacá tá bom Simone beijo meu querido ó só deixa eu só pra finalizar eu leio um salmo aqui leio pra mim pra mim é sensacional eu acho que é de de aprendizado pras pessoas aprende isso aí anota isso aí ó salmo 51 do versículo 10 ao versículo 12 fala assim ó ó Deus cria em mim um coração puro e me dá uma vontade nova e firme não me expulse da tua presença nem tire de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente quando a gente pede a Deus não me não me aparta do teu santo espírito e me dá obediência cara essa é a chave de tudo mano ser obediente se você é obediente a Deus você pode ter certeza que nada na sua vida por mais por mais errado que possa dar algumas coisas no final vai dar certo muito obrigado obrigado pelas palavras que coisa linda Kaká Simone vocês estão ainda mais guardadinho ainda dentro do meu coração e no coração dessa galera toda que assistiu vocês obrigado mesmo beijo um beijo um beijo para os meus fãs que estão aqui também obrigado todo o Brasil pelo carinho uma alegria partilhar esse momento com vocês e que vocês tenham sido alcançados nessa noite com essas palavras com que Deus trouxe aos nossos corações para vocês um beijo muito especial um beijo galera vai lá poste comenta e é isso aí beijo valeu tchau